Evangelho de Lucas, capítulo 1, a apresentação. Presado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e, por isso, entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo, Como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu, Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse, Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E a admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo, Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu, Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, Você é a mais abençoada de todas as mulheres e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria Então Maria disse, Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos três meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com oito dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu, o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas, perguntavam, O que será que esse menino vai ser? Pois de fato, o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse, Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servidos sem medo para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. O Evangelho de Lucas, capítulo 2 O Nascimento de Jesus Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor. Todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício duas rolinhas ou dois pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Sete anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com oitenta e quatro anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite. Jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha doze anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram uma viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse, Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele.